TV Informativo, aqui o vale se ver. Redação Informativo, oferecimento Frucicola, descubra esse sabor. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Se crede, gente que coopera cresce. E Lojas Dulhos, aqui é fácil estar na moda. Olá, alunos da Pai de Lajeado trazem medalhas das Olimpíadas. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Dois homens armados assaltaram uma residência no bairro Alto do Parque por volta das 10 horas da noite desta terça-feira. O proprietário de 50 anos estava com sua filha e o genro no momento em que foi surpreendido pelos criminosos. Eles levaram 35 relógios que a vítima colecionava, joias, 3 mil reais em dinheiro, um revólver e uma espingarda de pressão. As vítimas ficaram sob o poder da dupla por cerca de uma hora, conforme o boletim de ocorrência. O dono da residência e o genro foram imobilizados com fio de secador e a filha foi amarrada com cadarço de sapato. E dois homens foram detidos por assaltarem uma mulher próximo ao Parque Professor Teobaldo Dique, no centro de Lajeado. O caso ocorreu por volta das 5 e meia da manhã desta quarta-feira. O policiamento foi acionado e conseguiu capturar a dupla na sequência. Eles foram detidos com a bolsa da vítima e encaminhados para a delegacia para o registro do flagrante. E um menor foi apreendido com entorpecentes por volta das 10 horas da noite desta terça-feira, na rua Heitor Cadore, no bairro Navegantes. Segundo a Brigada Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina, quando avistou uma movimentação de jovens em um local conhecido como ponto de tráfico. No local, o adolescente de 17 anos foi abordado e um outro conseguiu fugir pelos policiais por um matagal. Como jovem, os policiais apreenderam seis pedras de crack e R$ 160 em dinheiro. Conduzido até a delegacia de polícia de pronto atendimento de Lajeado, o menor foi anotuado por tráfico de drogas, segundo a Brigada, e liberado aos responsáveis posteriormente. E uma jovem foi atropelada por volta das 6 horas da tarde desta terça-feira, na rua Pontes Filho, aqui no bairro Florestal. Conforme relato de populares, a vítima estava atravessando a rua quando foi atingida por um carro. A jovem foi imobilizada pelo corpo de bombeiros e encaminhada para atendimento médico no serviço de atendimento ou pelo serviço de atendimento móvel de urgência. E um ônibus foi alvo de dois assaltantes por volta das 3h30 da tarde desta terça-feira, na rua João Abote, no centro de Lajeado. De acordo com a Brigada Militar, os suspeitos entraram no coletivo próximo à Praça dos Chafariz e anunciaram o roubo quando o veículo parou em frente a um estabelecimento comercial. Segundo o registro, os criminosos estavam armados e ordenaram que a cobradora ficasse quieta. Em seguida, roubaram a pochete com mais de R$ 500,00 referente às passagens e à niqueleira da vítima. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Boulay. Hoje vamos tratar então de um tema que é mais comentado, eu diria assim, no Brasil e que, digamos assim, preocupa os brasileiros, que é a questão do impeachment ou do provável impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados. No dia 8 de dezembro, então, terça-feira, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu então suspender a formação e a instalação da comissão especial que irá então analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Fachin então determinou que os trabalhos sejam interrompidos até que o plenário do Supremo analise o caso. votação é essa que está marcada então para a próxima quarta-feira, dia 16. Segundo o magistrado, ele suspendeu todo o processo de impeachment para evitar novos atos que posteriormente possam então ser avaliados pelo Supremo, inclusive na questão dos prazos. Para o ouvinte entender, então, o que é esse processo de impeachment, vamos tentar então esclarecer um pouco para vocês. O processo de impeachment da presidente Dilma, que tramita na Câmara dos Deputados, ele basicamente, a partir então do momento que o presidente da Câmara dos Deputados decide, então, acolher as denúncias de responsabilidade da presidente da República, após essa decisão do presidente da Câmara, é instalada então uma comissão especial para analisar o pedido, com deputados de todos os partidos em número, então, proporcional ao tamanho da bancada de cada legenda. Instalada essa comissão, a presidente da República terá, depois de notificada, então, um prazo de 10 sessões para se manifestar. Após, então, a manifestação da defesa, a comissão terá um prazo de 5 sessões para votar relatório final, comparecer a favor ou contra a abertura do processo. Depois, então, de 48 horas da publicação, o parecer é incluído, então, na ordem do dia da sessão seguinte do plenário. No plenário, o processo de impeachment será aberto se dois terços, ou seja, 342 deputados dos 513, votarem a favor. Aberto o processo de impeachment, a presidente é obrigada a se afastar por 180 dias e o processo segue para julgamento no Senado. No Senado, a sessão, então, decidirá sobre o impeachment e será, então, presidida essa sessão pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O impeachment só será aprovado, aí agora também, se dois terços, ou seja, 54 dos 81 senadores votarem a favor. No caso da presidente, então, ser absolvida no Senado, a presidente reassume imediatamente o seu posto, então, de presidente do Brasil. Se condenada, é automaticamente destituída e o vice-presidente é empossado. Bom, basicamente, essas fontes de informações podem ser obtidas também junto à Câmara dos Deputados e ao Supremo Tribunal Federal. Então, eram essas informações a respeito do impeachment por hoje. O Departamento de Trânsito e Serviços Concedidos instalou mais duas faixas elevadas em ruas consideradas perigosas pela comunidade e pela própria administração. A Avenida Alberto Miller, no bairro Alto do Parque, e a Rua 17 de Dezembro, nas proximidades da Rua Rodolfo Exxon, no bairro Hidráulica. Elas receberão essas faixas elevadas. A reivindicação partiu da comunidade. Os redutores de velocidade também servem como faixas de pedestres. O local é pintado e sinalizado. Outro ponto da cidade que receberá faixas elevadas é a Rua 15 de Novembro, próximo à Escola Irmã Branca. Ao todo, o Departamento de Trânsito já instalou 12 faixas elevadas na cidade, visando a segurança e atendendo aos pedidos da população que identifica o problema e faz a solicitação à Prefeitura. O Cientec e o Lafergues irão desenvolver pesquisas sobre substâncias para o tratamento do câncer. O medicamento é derivado da substância fosfoetanolamina sintética. Veja com Thaisa Borges. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto